Música Durmo em cima de rascunhos, guardo na gaveta cartas que nunca mandei, meu pedido de quê, tintim por tintim, sentimentos decantados, Pizarnik confessou o dilema das suicidas, très vieux, Eu quebrando a cuca com o passé composé e Olivia tomando refresco de tangerina, Tirou o piercing, acende um cigarro, imito, barulho ensudecedor, fedor, rabo doendo, pouco saco, Faço descobertas, M é minha versão rapaz, barba, bigode, antebraço, Sou uma obsessiva, anoto frases inteiras de filmes, queria escrever um diário assim. Eu dou aula ainda, mas o lugar que eu mais trabalhei e que eu, né, acho que criei um jeito de trabalhar E de desenvolver processos que fomentassem a escrita, que libertassem a escrita, Foi na Oi Kabum, que foi uma escola de arte e tecnologia que existiu em BH de 2009 a 2016, Que era uma escola voltada para jovens da periferia urbana e tinham linguagens artísticas que não é texto, não é escrita. Mas, na Kabum, porque a gente foi construindo esse espaço de respeito pela escrita, Eu e o Negrão, né, que era meu companheiro de trabalho, Renato Negrão, A gente conseguiu uma coisa que eu acho maravilhosa, assim, pessoas que chegavam lá para estudar fotografia, Mas que viraram escritores, como Priscila Semes, que é hoje escritora, tem dois livros publicados, Faz letras no Cefete, trabalha como redatora em uma agência de publicidade E é uma pessoa que estudou fotografia. Então, eu acho que é o poder mesmo da palavra, da escrita, dos textos, de abrir, né, as possibilidades. Tem os livrinhos aqui da Pri, Cinco Coisas sobre o Corpo, e eu acho que eu vivo dentro de um filme. Eu acho que eu vivo dentro de um filme, foi o primeiro que ela lançou, Ela foi premiada no edital Escreve o Que Eu Quero Ler, você fez a preparação, e você fez o prefácio, não fez? Fez o prefácio, e esse aqui, o segundo livro, publicado também lá pela gráfica da Kabum, Cinco Coisas sobre o Corpo, Priscila Escreve e Conto, e é maravilhoso. É maravilhoso. E esse é um trabalho de edição seu também, né? Você acaba editando essas pessoas e publicando essas pessoas também, né? Como uma professora de escrita, que tem como um filme publicar as pessoas. Como é que funciona isso? Foi muito natural. Recentemente, eu estava respondendo um questionário, uma pesquisa que a Annelisa Ribeiro está fazendo sobre editoras independentes, e aí ela falou qual foi sua formação. Não teve formação. Minha formação foi a gráfica Kabum. Foi ficar lá dentro, a tarde inteira, lendo textos, conversando sobre textos, pensando como que a gente podia transformar aquele texto num livro, e essa foi a minha formação. Foi muito na prática. E a gente tinha condições materiais para viabilizar isso, a gente tinha uma gráfica, né? Isso já é um privilégio. E um desejo de publicar, porque é muito difícil publicar um livro, e é muito difícil entrar nesse mercado editorial. Agora não. Agora a gente está vivendo um momento totalmente diferente. A gente tem dezenas de feiras de publicação independente, a gente tem editoras pequenas. Mas vamos pensar 10 anos atrás, né? A gente vive num país que tem índices altíssimos de analfabetismo funcionando, então muitas pessoas não conseguem ler um livro, né? Tem o preço do livro, tem mil questões. Não é sobre elas que eu vou falar, mas é assim, é sobre o mercado editorial. O mercado editorial é uma bolha, são grandes editoras, um número pequeno de grandes editoras que detêm todo o mercado. E essas editoras escolhem tudo, o que vai vender, a linha editorial, o conteúdo, o que vai receber mais publicidade. Então quando você começa, mesmo que microscopicamente, assim, né? Furando porozinhos, assim, furar essa bolha, eu acho isso maravilhoso. Então é uma militância mesmo, eu acho, sabe? Publicar jovens escritores, me publicar porque eu me autopublico, é falar, ó, foda-se as grandes editoras, sabe? Elas vendem pra caramba e eu não tô falando que eu não quero nunca ser publicado por uma grande editora. Gostaria muito de ser publicada pela Cossack Naive, que nem existe mais. Mas enquanto isso, estou aqui fazendo os meus livros que me dão um grande prazer e um monte de gente tem feito isso, assim. O problema é quando essa estrutura de mercado faz com que o outro cara seja invisível. Aí eu não escrevo, eu não publico, eu não faço circular meu livro. E aí eu acho que agora a gente vive um momento interessante, assim, que a estrutura de mercado grande ainda existe, mas existem as formas de furar isso, né? Então, assim, sempre escrevi, né? Sempre escrevi não, né? Aí da escrita autobiográfica lá, das agendas, até começar a escrever poema, demorou. Fui começar a escrever poesia em 2002, 2001. E escrevia muito, 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 diariamente e tal. Mostrava pros amigos, mas nunca publiquei nada. E aí eu fiz uma oficina com o Portilho, Ricardo Portilho, que chamava oficina de experimentação gráfica. E aí a ideia é que no final da oficina, isso tem muito tempo, que no final da oficina cada pessoa publicasse alguma coisinha, assim, o que quisesse, um fanzine, um folheto e tal. E aí eu tinha muitos poeminhas parecidos, que eu comecei a perceber uma unidade neles, que eram poemas, foram poemas que eu escrevi em 2002, que eram poemas de amor, mas eram poemas muito curtinhos, assim, e que era uma marca minha mesmo naquela época, muito influenciada pela poesia marginal, assim, carioca, principalmente dos anos 70, que eu gostava de poemas curtos, irônicos, auto-irônicos, e eu escrevi muito desse jeito. E aí eu vi, eu tinha vários poemas assim. E aí eu reuni todos eles num livrinho que chamou 10 poemas de amor de susto. A primeira edição foi assim, que foi feita um tamanho micro, né, um A6, se não me engano, foi feito xerocado, na realidade a gente fez uma parte dela em offset e depois uma parte em riso e depois eu xeroquei. E eu achei uma revista dos anos 30, uma revista feminina dos anos 30, e tirei todas as imagens dessa revista e a gente fez uma diagramação, o Grazi, que é amigo do Portilho, trabalha com o Portilho, fez comigo um projeto gráfico que usava essas ilustrações da década de 30. E tem carimbo aqui. E aí eu fiquei muito feliz de fazer isso, falei, gente, é muito legal fazer livro. Foi a primeira vez que eu fiz, né, pequenininho. E aí eu dei de presente pra todo mundo que eu conhecia e acabou muito rápido. E eu falei, ah não, quero fazer de novo 10 poemas de amor de susto, mas eu quero fazer mais livrinho, menos fanzine e tal. Aí foi quando eu fiz esse livrinho aqui, que foi o primeiro que eu publiquei, que eu publiquei pela gráfica Kabum, e que foi em 2014. 2014. 2014. Esse aqui foi antes. E aqui, os 10 poemas de amor de susto, eu fiz o projeto gráfico inteiro, assim, fiz a diagramação, pensei o projeto gráfico, diagramei, acompanhei a impressão, fiz o acabamento e tal. E esse eu fiz 100 exemplares e já não existe mais, porque eu levei muito pras feiras, eu vendi muito esse livro em feira. Depois, eu fiz o A Outra Noite. Que é um livrinho também, que foi, a gente imprimiu ele na Kabum, em risografia, que tem um desenho meu aqui, que a gente transformou num carimbinho, numa espécie de estampa. E que é um grande poema, um grande poema não, um poema grande, comprido, sobre insônia, que é uma questão da minha vida. E desde que eu sou criança, sempre tive insônia, tenho insônia, insônias fortíssimas, assim, e sempre escrevi muito sobre isso. E aí eu reuni vários textos que falavam de insônia e meio que amarrei um pouco, assim, dando uma conclusão, fechando um ciclo, porque de fato eu passei por um ciclo que a minha insônia melhorou depois de um tempo, assim, depois que eu fui ser mãe, porque isso era secundário, né? Dormir ou não dormir. E aí eu publiquei O Outra Noite. O Outra Noite, ele, você trabalha também citando, você trabalha com um texto que é seu, mas você também cita vários autores que não são você. Você cita coisas dos outros. É, mas isso eu faço... Isso eu faço o tempo todo, né? Eu acho que isso é um procedimento de escrita, assim. Eu cito mesmo as pessoas. É... E no final do texto eu falo de quem é, né? Com quem que eu tô conversando, assim. Porque a escrita do outro me motiva a escrever, né? É tão natural que de repente eu tô escrevendo junto, assim. Os Patos, que é o livro que a gente vai lançar agora, em maio, é um livro que tem várias citações, assim. Tem citações do Leonilson, da Ligia Clark, do Robert Bresson. E, às vezes, não são citações de escritores, são citações de outros artistas, né? Que são referência muito forte. Eu faço isso muito. Eu converso muito mesmo com os textos. Converso tanto que esse, um livrinho que eu fiz ano passado, com uma tiragem muito pequenininha, que é uma novelinha, que tem duas versões, é um diálogo com os desenhos do Leonilson, né? Que é uma artista plástico, que eu adoro. Eu adoro o trabalho dele, tanto o trabalho do desenho, quanto tudo que ele escreve, as coisas dos diários dele. E ele escreve nos desenhos, né? Eu vejo aquilo como literatura, como narrativa. E ele fala muito sobre o amor, um pouco melancólico, às vezes, esse amor que não, que não se realiza, né? É um universo que me interessa, assim, na minha produção. E aí, novelinha, é um diálogo com alguns desenhos do Leonilson. Eu peguei alguns desenhos, refiz esses desenhos, né? Assim, transcriei esses desenhos e vou colocando textos pra esses desenhos, né? E aí, o que você tá escrevendo agora? Eu, agora, estou escrevendo um livro, que é um livro que eu tô escrevendo desde 2014. Os livros demoram, né? Que é um livro sobre Buenos Aires. Eu morei um ano em Buenos Aires, há muitos anos atrás, em 2005, e foi uma experiência incrível, que me marcou profundamente. Eu sempre quis escrever sobre isso. Tanto sobre a experiência, que aconteceu comigo lá, mas sobre a cidade, porque eu acho, sobre a cidade, sobre o país, mas mais sobre a cidade. Eu acho que Buenos Aires tem especificidades. Eu acho que somos mais parecidos do que diferentes, em aspectos, às vezes, muito negativos, assim. E eu via isso, descobri isso lá, não sabia, né? Racismo, preconceito social. Vários problemas que temos, eles também têm. Então, o livro é um livro que é um seio gênero ainda. Eu fico achando que é crônica, às vezes eu acho que é conto. São textos, alguns mais autobiográficos e outros quase jornalísticos mesmo, de uma observação, que falam dessa cidade. E eu já tenho uma boa parte desse material feito, assim. Eu queria ter pelo menos uns 60 textos, que eu acho que 60 textos já dá pra publicar um livrinho. Mas eu tenho uns 35, 40. E é isso, sobre a cidade. E eu tô num processo muito legal, porque agora eu comecei a ter um tempo de novo e eu tô escrevendo. Semana passada eu escrevi dois textos, assim, e voltei a ter esse prazer de escrever. Eu acho muito legal escrever. Quando eu tô escrevendo, eu acho maravilhoso. Mas uma coisa que eu sempre falo pra você é que a escrita, pra mim, ela é muito importante, mas ela não é a coisa mais importante na minha vida. Eu só escrevo quando eu tenho, assim, além dos diários e dos cadernos, mas quando eu tenho um projeto literário. Eu não sou uma pessoa que fica escrevendo, 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 né? Eu tenho um projeto, eu vou lá e realizo aquilo. O que realmente é um oxigênio e sem ele eu não consigo viver é a leitura, assim. A leitura é um lugar onde eu tenho que ir todos os dias. Eu acho que tanto a leitura quanto a escrita são lugares onde eu consigo praticar minha solidão, sabe? Que é muito importante pra mim, assim. Não consigo o tempo todo estar com pessoas e conversando e eu preciso desse momento, assim. Eu tinha muito esse momento mais antigamente e agora não. Então, às vezes, é ler também uma resistência de falar assim, não, vamos lá, vamos lá praticar isso que é tão importante e escrever também, né?